Música Bom dia! Vamos tirar nossa máscara, né? Pra sair um som melhor. Vigienizar as mãos, com álcool gel. Hoje é terça-feira. E a gente vai trabalhar com o livro Letrar. Que o nosso mascote tem a Cozinha Rocha Rocha. E a gente vai usar as páginas 23 e 24 do nosso livro. Ok? Então vocês peguem aí o livro de vocês. Abra na página 23. Ok? E agora vocês vão pegar o mini livro de vocês. Que vocês construíram em casa. E vão localizar aí a página 1 e 12. Eu vou ler um pouquinho trechinho da história novamente para vocês. A mamãe cabra vivia com seus sete cabritinhos numa velha casa de campo no bosque. Um dia, ela saiu de casa para ir ao mercado comprar comida para a família. Mas antes de sair, avisou seus sete filhinhos. Não abra uma porta para ninguém. Pois pode ser um ovo que anda querendo devorar vocês. Lembre-se de que ele tem a voz pouca e as patas pretas. Assim que ela saiu, bateram na porta. Ah, meus filhinhos, é a mamãe. E uma horrível pata preta apareceu pelo buraco da porta. Era um louco, tentando enganar os cabritinhos para entrar e devorá-los. A nossa mãe tem patinhas brancas, exclamou o dedo, percebendo a mentira. E os cabritinhos não abriram a porta. Ouviram a risa e o trechinho da história? Agora, de quem a mamãe cabra queria proteger seus filhotes? Ela queria proteger os filhotes dela no lobo. E como era um lobo? A mamãe disse que o lobo tinha a voz pouca e as patinhas pretas. Muito bem. E a mamãe saiu para fazer o quê? Ser comprando no supermercado. Então, o que vocês imaginam que a mamãe cabra foi comprar no supermercado? Eu acho que ela foi comprar biscoito. O que vocês acham biscoitos? Então, tia Vânia, a gente vai montar uma lista das coisas que a gente imagina que a mamãe cabra foi comprar no supermercado. Então, tia Vânia disse que foi biscoitos. Então, vocês, em casa, vão imaginar e vão escrever a lista de vocês também. biscoitos. Vocês acham que os cabraquinhos gostam de comer biscoito? O que eles acham biscoitos? O que eles acham biscoitos? Ah, tia Vânia, eu acho que eu também sei que ela também pode ter ido comprar. O que será? Eu acho que ela deve ter ido comprar danone. Danone. Hum, danone. Eu acho que eles gostam de danone. Será que os cabraquinhos gostam de danone? Danone. 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 O que mais vocês imaginam que a mamãe cabra pode ter ido comprar lá? Será que eles gostam de morango? Eu acho que é fácil comprar morango. Eu também morango. Vamos lá. Boa. Tcharam. Morango. Ah, eu acho que também sabe o que é que eles gostam? De chocolate. Também acho que sim. Chocolate. Vocês gostam de chocolate? Chocolate. Eu adoro. Eu também acho que os cabraquinhos também adoram chocolate. Tcharam. Tcharam. Então, crianças, em casa, com a ajuda da mamãe ou do papai, vocês vão imaginar aí o que vocês acreditam que a mamãe cabra foi comprar no supermercado. E pra vocês poderem conseguir fazerem aí essa lista de compras, a mamãe pode em uma colinha escrever, por exemplo, se a criança falou biscoito, a mamãe escreve em um papel assim, uma palavra biscoito, e aí a criança vai olhando aquelas letrinhas e vai escrevendo aqui ó, nesse espaço aqui ó, onde vai ser a lista de compras, ok? E aí, cada palavra que a criança for falando, né, que a mamãe cabra foi comprar, vai escrevendo, e aí a criança vai escrevendo aqui ó, em uma escrita imitativa, ok? Aí, aqui embaixo, nós temos essa cena, e essa cena está mostrando que parte da história. Olha só, aqui nós temos um lobo, e aqui nós temos a casinha dos cabritinhos. Então, aqui está mostrando a hora que o lobo mal chega na casa dos cabritinhos, e aí em casa vocês podem brincar de responder ao lobo. Olha só, a gente vai agora demonstrar aqui pra vocês a brincadeira, ok? E o lobo chegando na casa dos cabritinhos. Alô, brancos filhinhos, é a mamãe! Não é a minha mamãe, a nossa mamãe ainda tem as patinhas brancas. Vamos fechar a porta, não vamos deixar entrar. E aí, vocês podem brincar de lobo, de responder ao lobo. Então, vocês convidam a mamãe, convidam o papai pra brincar. Um faz o papel do lobo, o outro faz o papel dos cabritinhos e também da mamãe cabra. E aí, saem conversando, ok? Agora, a gente vai passar para a página 24. Na página 24, a gente vai precisar pegar o nosso material de apoio, o nosso livro de material de apoio. Ó, na página 85, que tem esses personagens e as letras que formam o título da história também. Mamãe cabra, não, o lobo, mamãe cabra e cabritinhos. Ok? Aí, vocês vão destacar os cabrinhos e os personagens. E aí, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai nessa página identificar. Aqui, ó, nós temos um espaço que tem uns quadrinhos marrom. Então, a gente vai utilizar as letrinhas marrom. 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 Então, a cor marrom vai ser lobo. O lobo. Então, aqui, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão desenhar o lobo. E aqui, vocês vão ordenar as letrinhas. Ok? Vocês podem se espelhar aqui embaixo, ó. De cada card tem o nome. No caso, aqui é o lobo. Então, aqui tem a palavrinha lobo. Lobo. E aí, vocês vão destacar aqui. As letrinhas. E aí, vão colocá-las seguindo a ordem. Então, vocês podem olhar o nome que tá escrito no card. Então, a primeira letrinha vai ser. L. L. Ó. D. D. E ó. E ó. Aí, vocês vão, passam a cola e colocam na ordem. Ok? As letrinhas só vão usar a palavra lobo. E aqui nesse espaço, vocês vão olhar como é aqui o lobo. E vão fazer o desenho do lobo aqui nesse espaço. Pode ser da maneira de vocês, tá certo? Esse desenho. Aí, aqui, a gente tem o quadrinho. E nós temos os quadrinhos rosto, não é? Colocam e colocam o nome. Mamãe Cabrabra. Então, vocês vão pegar o card. Que tem a mãe Cabra. E vão olhar aqui ó. As letrinhas. Que compõem o nome. Mamãe Cabra. E vão colocando na sequência. A primeira letrinha, a letrinha M. Depois, a letrinha A. A. Depois, outra letrinha M. Outro A. E um E. E aí, vou colocar a palavrinha. Mamãe. Agora, vamos formar a palavrinha. Cabra. Primeiro, a letrinha C. Depois, a letrinha A. Depois, a letrinha B. A letrinha R. E a letrinha A. Cabra. E aí, a gente colocou a palavrinha. Cabra. Então, está montado, né? O nome de Mamãe Cabra. E aí, vocês vão olhar o cardzinho. E vão fazer o desenho também da Mamãe Cabra. E agora, nesse aqui. Qual será o personagem agora da história? Olha só. Os Cabritinhos. Então, vocês vão separar também. Colocar na ordem as letrinhas que colocam a palavra Cabritinhos. Que é a letrinha C. Depois, a letrinha A. Depois, a letrinha B. A letrinha B. A letrinha I. A letrinha T. I. N. H. O. E S. E aí, a gente formou a palavrinha Cabritinhos. Aí, vocês vão olhar também aqui as imagenzinhas dos Cabritinhos. E vão desenhar os Cabritinhos aqui, ok? Nesse quadrinho. São quantos Cabritinhos? São sete Cabritinhos. Lembrem de desenhar os sete Cabritinhos. Aí, vocês lembrem de fazerem a data e escrever o nome de vocês, ok? Beijos. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, tchau.